Música Olá amigos da TV Itajubá, TV que pega no seu celular, tudo bem? Um abraço a todos, boa tarde. Meu amigo, meu câmera, Jesus, vamos dar um foco aqui no bairro Jardim Beradete, esse bairro maravilhoso, lugar gostoso, né? Você vê parte aí do Reborjão, esse é o bairro Jardim Beradete, e nós estamos ao vivo aqui pela TV Itajubá. Meus amigos, eu gostaria que você que está nos acompanhando agora, que você compartilhasse esta entrevista que eu vou fazer agora. Nós vamos aderir à campanha todos pela Giovana. Você vai conhecer agora pela TV Itajubá a Giovana, uma menina de 11 anos, que tem paralisia cerebral. Nós vamos conversar com a família da Giovana, com a mãe da Giovana, que eles estão fazendo uma campanha para que ela possa ter a sua cadeira de rodas motorizada, e uma cadeira bem especial feita para ela. Bom, quem vai explicar para a gente vai ser a família da Giovana. Então gostaria, você contribuindo, você já vai estar contribuindo com a gente, compartilhando essa live. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essa transmissão, a essa matéria que eu estou fazendo agora, quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de assistir, a ajuda será melhor. Então nós, a TV Itajubá, vamos fazer essa parte, vamos fazer a nossa parte de todo o coração, ok? Estamos ao vivo agora, neste final de tarde de quinta-feira, pela TV Itajubá. Vamos reprisar a noite, vamos reprisar também amanhã, no período da manhã, dentro do programa Espaço Itajubá. Ok, gente? Vamos lá? Vamos chegar aqui comigo? Bairro Jardim Beradete, trabalha comigo, Carlos Borges, e também aí o Jefferson Jesus. Alô? Essa aqui é a rua bem próximo do bairro Jardim Beradete, tudo bem? Boa tarde, seu nome? Mauro. Seu Mauro, tudo bem? Será que a mãe da Giovana está aí? Está todo mundo aí? Vamos entrar? Vamos entrar? Se o senhor me dá licença? Opa, beleza, então dá licença, hein? Vamos chegar aqui, você vai conhecer agora a Giovana, Giovana, e também a mãe dela, que já está nos aguardando por aqui, né? A gente marcou aqui chegar às cinco horas da tarde, às vezes a gente atrasa um pouquinho, né? Opa, deixa eu chegar, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como é que é o seu nome da senhora? Tilara. Tilara, você é a mãe dessa moça bonita aqui? É, isso mesmo. Posso sentar? Pode, sentar aí. Então tá bom, tá joia. Muito bem, eu tenho, hoje no período da manhã, né, você estava com a sua amiga, a sua amiga mesmo, né, a Luciana, Luciana, você e a tela, ela conversou comigo, Marco Aurélio, faz uma visita com a TV Itajubá, lá no bairro Jardim Bernadette, para a gente mostrar a Giovana, gostaríamos que você falasse a respeito dessa moça bonita. Quantos anos que a Giovana tem? Tenho 11 anos. Ah, então logo vai namorar, do irmão namorado. Hã? Aí ela guarda, uuuh? Bom, muito bem, a Giovana, Tilara, ela tem paralisia cerebral, né? É, paralisia cerebral, desde quando ela nasceu. E você descobriu isso com quantos anos que ela tinha, quando você descobriu? É, eu tive o diagnóstico fechado quando ela tinha 5 anos de idade. Você, como mãe, já durante esses primeiros anos, já notava alguma diferença, alguma alteração, né? Conta pra gente. Sim, é, a partir dos 6 meses de idade, aí eu percebi que a Giovana não sentava, né, não engatinhava, aí o médico pediu pra encaminhar ela pra pai, aí eu encaminhei, e aí a partir de então ela começou a fazer os tratamentos lá, ter acompanhamento lá. Sim. E hoje, ela tem esse tratamento até na pai, então a pai, ela faz esse tratamento, ela estuda na pai, não é? Sim, ela estuda, ela vai todos os dias e faz tratamento também, com fisioterapia, terapeuta, ocupacional. Isso é, ocupa meio, expediente ou expediente tudo? Não, é, é 40 minutos os tratamentos, é, uma vez na semana. Então ela frequenta desde quantos anos, a pai? Desde os 11 meses. Desde os 11 meses. Você, ela tem essa cadeirinha de rodas, né, essa cadeirinha você disse que foi, já uma doação da própria pai, né? Sim, é, essa cadeira foi doada, mas ela tá quebrando um galho, né, que ela não é adaptada pra ela. Aí a gente tá fazendo essa campanha aí, pra quem puder tá ajudando a gente arrecadar, pra comprar uma cadeirinha nova pra ela. Essa é, que cadeira que ela precisa? Ela precisa de uma cadeira Prisma, ela é adaptada, ela é feita lá em São Paulo, pela Vanzete. É, adaptada porque ela, você falou que ela tem um desvio de coluna também? Sim, ela tá com um desvio na coluna, por conta disso, né, da postura errada. Ou seja, essa cadeira é uma necessidade urgente, é pra ontem? Sim, é, é urgente. Quanto custa uma cadeira como essa que você tava falando? É, eles fizeram pra gente com desconto por R$ 3.900. R$ 3.900,00. Então você já tá fazendo essa campanha, buscando, visando arrecadar R$ 3.900,00. Você que tá acompanhando essa live, de repente você quer ajudar, você quer contribuir com R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 5,00, o valor que você tiver, se você tiver disponibilidade, aquilo que tiver no seu coração. Você pode deixar o seu telefone nos comentários? Ok, pode deixar o telefone nos comentários, que a mãe tá acompanhando, ela vai anotar, vai fazer o contato com você, quem quiser fazer qualquer tipo de doação, tá bom, gente? Essa cadeira motorizada, você tem um prazo pra adquirir essa cadeira também, né? Sim, eu tenho 45 dias pra mim poder dar a entrada, que é um valor de 50%, né, da cadeira. E a partir do momento que você tiver essa cadeira, vai ser uma comodidade muito grande pra menina, né? Ah, com certeza. É o que eu mais quero, é poder arrumar essa cadeira pra ela, porque... Pra não piorar também a coluna dela, né, que já tá bem afetada. Agora, como é que é o dia a dia, você ter que levar a Giovana pra pai? Como é que... Conta pra gente, como é que é esse dia a dia aí, seu? Então, ela estuda na pai no período da tarde, né? Aí eu tenho um carro lá que busca ela aqui, aí eu desço com ela todos os dias, fico lá esperando, aí às 5 horas a gente retorna, aí tem o carro que traz a gente. Ah, então já tá, pelo menos essa questão já facilitou bastante, né? Sim, sim, nessa questão já tá tudo certo. Anuncia aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. A pinpsalagem vai precisar de aula para besserar Pai Questões. Então, beleza. E aí A pinpsalagem vai precisar de aula A tira A pinpsalagem vai precisar de aula O Chris A pinpsalagem vai precisar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O básico realmente é a questão dessa cadeira para a Giovana. Você tem o número da conta para passar, o que tem feito, quais os tipos de campanha. O nome da campanha é Todos pela Giovana, né? É, Todos pela Giovana. Eu fiz uma página no Face. Quem quiser estar adicionando lá é Giovana Almeida. E também tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser estar adicionando o meu número é 99751-1403. Vamos repetir para o pessoal que está nos acompanhando a página da Giovana. Giovana? É Giovana Almeida. Giovana Almeida, gente. Isso. E o telefone no WhatsApp é 99751-1403. Aí quem quiser estar adicionando lá no grupo, aí pode me chamar lá. Aí quem quiser também a conta, aí eu posso estar passando também. Fazendo esse contato com você, você disponibiliza o número da conta, tá bom? Vamos torcer para que essa cadeira, né? Que nós consigamos levantar esse valor, essa quantia o mais rápido possível. Para que a Giovana possa ter aí a sua cadeirinha. E porque é uma questão de postura também, que vai facilitar muito, né? Como a mãe disse agora há pouco, tem a questão da postura. Ela está com desvio na coluna. E isso, se essa cadeira não vier mais rápido, o que pode acontecer? É, pode prejudicar a coluna dela e ela vai ter que passar por cirurgia, né? E a gente não quer que isso aconteça. É claro. Então, para evitar realmente essa cirurgia. Tem algum comentário? Alguém fez alguma coisa, né? Se tiver. Não, claro. Só vou ver aqui. Tem alguma coisa? Você quer passar alguma coisa? Tem alguma coisa? O Carlos pode olhar para a gente. Às vezes, se alguém disponibilizou um telefone, tem nada não, né? Tem nada não. Agora, se aquele quer fazer um agradecimento, né? Isso. Eu queria agradecer. Todo mundo está ajudando a gente no Face. E no grupo também do WhatsApp. A todos da família, amigos. E também os comércios que estão ajudando a gente com os cofrinhos. Tem uns cofrinhos e alguns comércios da cidade. Queria agradecer a todo mundo e que Deus abençoe. Ok. Então, a gente vai encerrar por aqui essa nossa participação. Torcer para que tudo dê certo. E a gente volta daqui a alguns dias para você mostrar a cadeira para a gente. Sim. Está combinado? Está combinado? Vamos encerrar, então. Antes de sair passando aí, vamos mostrar essa menina linda aí, a Giovana. E vamos torcer para que tudo dê certo. Que em breve ela possa ter a sua cadeirinha aí, né? Para ela possa levar o seu dia a dia, né? Continua estudando e fazendo. Ela faz ecoterapia também? Não, né? Agora ela não está podendo mais fazer por conta da coluna dela. Ah, tá. Então, de repente... Ela faz hidroterapia. Ela faz. Hidroterapia. Que é justamente... Isso é um paliativo, né? Isso, isso. É muito importante para ela, a Hidro. Ah, ok. Então, tá. E a cadeira vai facilitar, não vai ter esse problema e evitar até uma futura cirurgia. Mais uma vez, eu quero agradecer para você abrir esse espaço aqui para a gente poder te fazer essa visita, tá bom? E tudo vai dar certo, tá bom? Eu agradeço vocês. Muito obrigada, viu, gente? Tá certo, gente. Então, tá aí. Esta é a TV Itajubá aqui no bairro Jardim Beradete. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. A TV que pega no seu celular.